E o desemprego continua em alta no Brasil, mas quem deseja começar uma carreira através do estágio tem grandes oportunidades. Em Mato Grosso são mais de 2 mil vagas abertas. O número de vagas de estágios cresceu em média 6%. Estão previstas 85 mil novas vagas neste primeiro trimestre de 2020, isso em todo o país. Aqui em Mato Grosso serão pelo menos 2 mil vagas. As áreas com mais oportunidades para estágios são as de administração, pedagogia, educação, direito e saúde. O supervisor de uma ONG que faz a intermediação entre empresas e estudantes destaca que os interessados precisam se cadastrar nos programas de estágios para garantir o acesso às vagas. O primeiro passo do jovem é fazer o cadastro no portal do CIE. Sem o cadastro eu não consigo achar o jovem para encaminhar ele para essa oportunidade de estágio. Feito o cadastro, recebi a informação de que tem uma vaga para o meu perfil é se preparar. Realize cursos, leia bastante, seja proativo e com certeza aquela vaga vai brilhar ali para você. O estágio é um bom negócio para ambas as partes. As empresas contratam estudantes e formam profissionais de acordo com o seu perfil. Para o estudante é melhor ainda porque ele chega ao mercado com o pé direito e 70% em média dos estagiários são aproveitados e assumem essas vagas para construir uma carreira. Esse assessor de gestão de pessoas e um sistema de cooperativas destaca que o programa de estágio na instituição é a principal estratégia para formar novos talentos e garantir profissionais de alto nível. Em alguns casos o estudante assume chances de emprego efetivo mesmo antes de encerrar o contrato de estágio. Hoje eu tenho dois diretores, por exemplo, que entraram há 18 anos atrás, mas entraram como estagiários e hoje são diretores aqui. Mas qual o perfil de estagiário que o mercado procura? O que as empresas devem fazer para dar oportunidades não apenas para um estudante, mas para um futuro talento? A dica para o empresário é praticamente a mesma que para o estudante. No perfil do estudante, a gente gosta de frisar que tudo que é técnica, tudo que é de conhecimento profissional, a empresa pode passar para aquele estudante. Agora, o perfil não, o perfil é do jovem, então a empresa tem que buscar aquele perfil que se adequa à cultura organizacional. Lembrando que o estágio tem diversas vantagens para a empresa também, não há a vinculação trabalhista, então você tem uma redução do custo para a formação daquela pessoa. Isso te possibilita ampliar a quantidade de estudantes, ampliar o programa de estágio e assim ter melhores resultados também na formação e na seleção desses jovens. Obrigado.